E é com imenso prazer que se faz presente também a pizzaria Jardins. Essa pizzaria tão tradicional de nossa cidade, nesse ato representado pelo proprietário Durval, que vai falar pra gente da alegria de cada ano podermos aqui estar. De cada ano podemos nos reunir com os melhores, né Durval? O que aumenta a nossa responsabilidade, o que nos traz sempre o compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente. É sempre uma alegria pra gente poder participar, você comemorar, né, nessa época natalina, e todos aqui, todos os colegas aqui, os que se destacaram, mas você falou uma grande verdade. A qualidade aumenta a responsabilidade para que toda a família Bragantina nos reconheça e a gente agradece de coração também a toda a família Bragantina, há 30 anos já, servindo essa família tão querida. E aqui, gente, todos os que estão, todos os anos mais ou menos, são as mesmas empresas que aqui comparecem. Empresas tradicionais como a sua, como a Nossa Senhora da Graça, e tantas outras, né, que ao longo de tantos anos vêm aqui receber esse prêmio. Porque a cada ano souberam bem conquistar o seu público, a cada ano souberam se consolidar e se manter dentro de um padrão de qualidade de serviço e atendimento, né, Eduardo? Sem dúvida nenhuma, né, eu acho que isso é o ponto alto, ponto forte, de toda e qualquer empresa, né, que preza pelo produto que ela usa, preza pela imagem que ela divulga, tendo sempre em primeiro passo, sempre em primeira mão, aquilo que há de melhor para atender o seu cliente, que esse sim é o nosso maior patrimônio. Não é verdade? É verdade, esse é o nosso maior patrimônio. Graças a Deus, mais de uma vez, agradecer a toda a família Bragantina por mais uma vez a gente estar aqui comemorando junto com vocês. Eu fico feliz em ouvir essas suas palavras. Numa ocasião, eu venho do mercado imobiliário e perguntei a um colega, né, qual o maior patrimônio que você tem? Ele falou, minha casa. Falei, que pena, cara. É verdade. Você é um péssimo profissional, porque o meu maior patrimônio é minha agenda, cheia de nome, de clientes que todas as vezes que eu vou lá me recebem como amigo, que me abrem as portas, que fazem negócio através da minha pessoa, pela confiabilidade ao longo de tantos tempos, pela frequência com que fazemos negócios e sempre tiveram o melhor. Esse é o maior patrimônio de uma empresa, seja ela comercial, industrial, prestadora de serviço. O foco sempre deve ser você amiga, você amigo. Em tudo o que buscarem, busquem a qualidade, busquem a excelência, busquem em quem tem essa preocupação, em saber que você é o maior patrimônio de todos. Durval, Pizzaria Jardins, presente na 27ª edição do Prêmio Estados.